Essa dupla, identificada como Rômulo, de 19 anos, e Ezequias, de 21 anos de idade, realizaram um assalto à mão armada na rua Mané Garrincha, com a Rio de Janeiro, no bairro Socialista, localizado no setor leste da capital. Os suspeitos de arma em punho abordaram um casal e, sob grave ameaça, roubaram a motocicleta. Após o roubo, eles tentaram empreender fuga pela avenida Rio de Janeiro, onde se depararam com a guarnição da Força Tática do 5º BPM em patrulhamento pelo local. A dupla foi interceptada pelos militares e, com o garupa da motocicleta, foi encontrado na sua cintura uma arma de fabricação artesanal utilizada no assalto. O armamento estava municiado. Realizado pesquisa nominal, foi constatado que os indivíduos possuem uma extensa ficha criminal e são acusados de diversos assaltos naquela localidade. Diante da situação, eles receberam voz de prisão, sendo conduzidos à central de flagrantes, ficando à disposição do delegado plantonista. A motocicleta foi restituída aos legítimos proprietários. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.